No chão marcas do que foi uma briga ocorrida por volta das 23 horas e 40 minutos da noite desta última quinta-feira aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, entre a rua Clara Camarão com a Avenida República do Beratini. De acordo com as informações repassadas da nossa equipe de reportagem, tudo ocorreu nesse estabelecimento. Inclusive, houve uma briga no local e após essa briga, duas pessoas chegaram em uma motocicleta e desceriram uma facada na vítima José Hilton da Silva, de 44 anos de idade, que foi socorrido por terceiros até o AI do bairro Presidente Russo e posteriormente transferido ao Hospital de Clínica da cidade de Uberlândia. Ele não corre risco de morte e a polícia está no local. Nós vamos saber mais detalhes a respeito desse crime ocorrido na cidade de Uberlândia. No princípio, foi passado que teve uma briga no bar e teria um indivíduo esfaqueado e que tinha sido levado até no AI do Russo. Inclusive, duas pessoas em uma motocicleta que foram passadas para vocês, os suspeitos de ter esfaqueado esse homem. O relato de testemunhas disseram que foram dois indivíduos, uma motocicleta velha, CG velha, um indivíduo gordo, outro mago. Em discussão, pegaram a faca e acertaram a costela dessa vítima.